Salve rapaziada, amanhã tem Clássico dos Clássicos, dia 30 de março, hoje é sexta-feira santa, estamos chegando no finalzinho já de março, já são 3, 4 meses de trabalho de Mariano Sosso, e ele vai fazer ali um pouquinho da retrospectiva, do balanço do que ele vê até agora, como é que o time está e como é que está o trabalho dele nesse momento. A pergunta foi feita pelo Pedro Maranhão, vamos dar aqui o destaque do que ele falou na coletiva pós-jogo contra a Juazeirense. Sosso, boa noite e parabéns pela classificação. A gente sabe que quando um técnico estrangeiro chega no futebol brasileiro, em qualquer lugar do mundo, existe um período de adaptação que é natural, existe toda a dúvida do quanto esse profissional pode entregar por conta da dificuldade de uma nova língua, de um novo futebol, de um novo país, e até o momento você vem entregando, você está na final do campeonato pernambucano, você passou de fase na Copa do Brasil, passou de fase na Copa do Nordeste, e falando de... Só um parênteses, tá? Isso aqui não é crítica a Pedro Maranhão nem nada do tipo, não. É só uma crítica à parte da torcida que fala isso aí, e o trabalho dele é muito bom por causa disso. Ah, o time está na final do pernambucano, não é mais do que a nossa obrigação, gente, com esse elenco aí, que tem muita qualidade, e essa é que é a realidade. Não é que o elenco do esporte é o elenco de 2022, não. Aquele elenco ridículo, com todo respeito, mas que tinha várias peças de série C e D ali naquele elenco. Não vou voltar a repetir, né? Raiva Negas, Búfalo, Bil, Denner, Willian Oliveira, Blas Cáceres, um bando de jogadores... Ezequiel, Lucas Hernandes, um bando... Já que eu já citei oito, tá? Um bando de jogadores de série C e D. Pô, ali você tem até que enaltecer um pouquinho mais isso aí. Agora, Barleta, que tem nível pra jogar na Série A. Gustavo Coutinho, que tem nível pra jogar na Série A. Romário, que tem nível pra jogar na Série A. Lucas Lima, você pega ali de modo geral no elenco, recorre ali um pouquinho. Você tem Fábio Matheus, que tem qualidade. Você pega até o Pedro Martins, que eu gosto pra caramba. Filipinho, que ofensivamente é um bom lateral. Pedro Lima, do sub-17 da seleção brasileira. E por aí, Kaique e França, pô, tem nível pra jogar na Série A. Só que eu citei, sei lá, cinco ou seis jogadores que dá pra jogar na Série A no ano que vem. Assim, só por alto, assim. Não é mais do que a nossa obrigação, gente. Eu vejo que existe uma ala da torcida que defende e conhece o trabalho de Sosso, argumentando isso, que pra mim isso é um argumento fraco até. Ah, o time tá na estreia da Copa do Brasil. Contra quem a gente enfrentou? Contra quem a gente jogou? A gente enfrentou. O trem da Amapá, aí, pô, como é que foi o desempenho nesse jogo? Aí, a análise, ela já passa a ser mais profunda. 4 a 0, jogamos bem. Foi um bom futebol do esporte ali naquele jogo. Fizemos o nosso papel, que era golear o trem da Amapá. Temos muito mais qualidade de alenco, enfim, do que o trem da Amapá. Aí, pegou o Muricy. A gente avançou nos pênaltis, gente. A gente não ganhou do Muricy, a gente empatou. Teve que ir pros pênaltis pra se classificar. Então, o argumento de Ah, está na terceira fase da Copa do Brasil? Verdade. Isso é um fato, né? Não é nem questão de argumento. Mas, como é que a gente avançou pra terceira fase da Copa do Brasil? Jogando mal contra o time sem divisão, que é o Muricy. Aí, Ah, tá na final do Pernambucano. Como é que a gente chegou na final do Pernambucano? O pior jogo da temporada do esporte, pra mim, esse ano, foi no primeiro jogo da semifinal contra o Santa Cruz na Ruda. Fizemos um jogo ridículo, mas conseguimos empatar. A gente empatou, e no jogo da volta, a gente até que fez um jogo decente, minimamente, pra vencer o jogo no tempo normal, de 1x0, 2x0. O Santa Cruz se acovardou no jogo todo, praticamente. O esporte criou mais, teve mais volume e tal. O goleiro do Santa fez umas duas, três boas defesas. Mas a gente passou nos pênaltis. A gente não ganhou de um time sem divisão. Aí você já expande um pouco mais o campo da análise. E aí, pra mim, tá claro que a gente tá numa temporada, vai, estável de resultados, por causa da nossa qualidade técnica de jogo, por causa da qualidade de grupo de jogadores. A gente tem uma qualidade muito boa. Que, óbvio, tem peças pontualmente que precisam melhorar. Alan Ruiz, precisaríamos ter um meia de mais qualidade ali. Um primeiro volante mais marcador a gente precisa. A gente precisa de um lateral esquerdo mais pegado na marcação. A gente precisa até de um zagueiro pela direita, com mais qualidade pra ser titular ou disputar titularidade com o Rafael Thierry. A gente sabe de tudo isso. Mas, mesmo assim, é um elenco que tem muita capacidade pra fazer isso aí. Você no Sousa, você no Enderson Moreira, você no Guto Ferreira, Jair Ventura. O time teria os mesmos resultados ou até melhores também, tá? Mas, enfim, aí é muito bom perguntar o como. Como é que a gente chegou na final do Pernambucano? Como é que a gente chegou na liderança dessa primeira fase da Copa do Nordeste? Como é que foi o desempenho? Aí expande mais a análise. E quem expande mais a análise do desempenho, do repertório, de escalações, de formação tática, de conjunto, não consegue ser um defensor com unhas e dentes de Mariano Sousa. Você pode até falar, pô, eu quero que ele fique aqui por, sei lá, mais um mês. Vamos dar um pouquinho mais de tempo e tal. Beleza, agora, ser um defensor com unhas e dentes, pra mim, é uma loucura, tá? Detalhe, tem um grande ponto que o Alisson... Eu sei que eu tô estendendo muito, eu vou continuar a trazer as declarações dele aqui. Mas tem um grande ponto que o Alisson falou na live de domingo passado sobre Mariano Sousa. Pô, você demitiria ou não, Mariano Sousa e tal? Aí gerou ali um debate rápido e ele falou, Cara, a ideia de você ter um treinador ofensivo que gosta de trabalhar a posse de bola e que gosta de tentar amassar e ser protagonista do jogo, tentar amassar o adversário, essa ideia é muito boa. Por quê? Porque o esporte vai jogar contra, sei lá, 15 times na Série B que vão se retrancar contra o esporte. Então, é bom você ter um treinador que tem um trabalho pensando no ataque primeiro e não na defesa. Tem esse ponto, que é positivo. E por isso que eu não pedi fora-souço, apesar de não ser o anti-fora-souço. Eu não sou um cara que sou contrário totalmente à ideia de demití-lo, mas em momento algum aqui do canal eu pedi fora-souço. Quando eu pedi jeito, vocês vão ver na thumb e no título, ó, fora-souço. Por enquanto, eu ainda não cheguei nesse limite, não. O limite ficou bem próximo, mas ainda não estourou, não, tá? E aí venceu a Jair Jair Jair. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do time amanhã contra o Náutico. Se vai conseguir fazer um bom jogo ou não. Simbora. Resultado, friamente falando, você está entregando. Queria que você fizesse um balanço de todo esse seu período à frente do esporte. Como é que você avalia toda a dificuldade inicial que você teve quando chegou e essa fase de decisões que vocês vão enfrentar a partir de agora. você chegando no novo futebol no novo clube, como é que você lida com todo esse tipo de peso com toda a pressão que você sabe também que existe é uma pergunta eu acho que profunda eu tenho que ter capacidade de síntese eu acho que a valia ou a validação ou a valoração a avaliação é positiva é um projeto novo um projeto novo hoje nós cumprimos três meses de trabalho mas de competição dois meses e 18, 19 dias são muitos jogos capacidade de adaptação principalmente jogadores em troca de jogadores em um 60% é a conformação de uma nova plantilla nova plantilla novo treinador novo diretor como você vai engajando isso em um meio muito exigente e com necessidade de respostas efetivas eu gosto muito do plantel que gestiona eu gosto muito da tarefa diária eu também gosto muito viu Mariano ainda bem que a gente tem mais qualidade precisa contratar mais mas eu gosto também com eles eu gosto muito de operários funcionários de clube eu gosto gosto de dividir com eles e é uma tarefa coletiva agora eu tenho que ser modesto 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 com humildade eu tenho que eu antes eu não havia trabalhado no futebol brasileiro eu tenho que olhar tenho que perceber tenho que escutar tenho que escutar muito mas sempre com 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 a com a responsabilidade que eu tomo decisões agora quando eu falava com vocês de tomar cultura de abraçar a cultura brasileira de abraçar eu tenho que gestionar 30 jogadores com com uma história com eu acho que nós como comissão principalmente cultura generar com eles novos comportamentos que respondem ao estilo que a mim me representa como treinador prazos muito curtos 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 para essa construção interpretação de diretiva para mim para comigo interpretação de supervisor dirigente é muito agora é a tarefa que a mim me entusiasma é a tarefa que que eu tenho que fazer com 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 qualidade e eu acho que a avaliação avaliação muito bem a avaliação é positiva mas sou crítico sempre de de que nós podemos fazer uma tarefa melhor 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 sempre melhor eu posso ser um um entrenador um entrenador melhor melhor a cortar a margem de erro a cortar a bremear esse margem de erro que tem jogo e que eu tenho como treinador rapaziada ele avalia o trabalho dele sendo positivo nesse início de trimestre e só um ponto que a gente não deu muito destaque a isso na última live nem no último vídeo que eu gravei no pós-jogo contra a Juazeirense eu fico me perguntando como é que vai ser quando o esporte enfrentar um Ceará agora nas quartas de final da Copa do Nordeste quando o esporte vai enfrentar sei lá um CRB quando o esporte vai enfrentar times que vão nos contra-atacar porque a gente pegou times ridículos aí que nem nos contra-atacavam praticamente durante 90% do tempo e aí naturalmente você jogar com um volante e o resto ninguém marca e um volante que já não marca que é o caso de Felipe aí Alan Ruiz Lucas Lima Romarinho e Gustavo Cotilá na frente falando mano tipo um 4-1-4-1 dois laterais que não marcam muito bem Pedro Lima e Filipinho assim resumindo ninguém marca no time do esporte praticamente eu fico imaginando quando a gente pegar adversários mais difíceis será que isso vai se sustentar eu tenho convicção que não eu espero que essa minha convicção vá pro espaço tipo ó eu estava completamente equivocado gente estava muito errado Mariano Sosso conseguiu encaixar essa equipe pra mim ele ainda não encaixou do jeito que pelo menos eu espero e que a maioria espera contra times mais difíceis e tal a gente espera um futebol mais consistente contra o Fortaleza isso funcionou só que é um Fortaleza que não ganha de ninguém inclusive perdeu do Maranhão é um Fortaleza que apanha de todo mundo na temporada aí tá apanhando o Ceará apanhando o Fortaleza apanhando o Maranhão apanhando o todo mundo o esporte empatou com o Fortaleza o esporte não ganhou do Fortaleza aí veja só contra o Bahia a gente teve uma amostra disso era pra gente ter tomado uns seis na Fontenova ainda bem que a gente não tomou que a gente estava num dia inspiradíssimo foi o melhor em campo naquele jogo disparado inclusive contra o Fortaleza a gente não sofreu muito mas mesmo quando o Fortaleza dava um espetado a gente viu o pandemônio que foi a gente mogou com o Moisés ali e aquilo ali até posicional do time os dois laterais espetados o volante lá na frente só tinha um que já não marca tava lá na frente errou o passe pandemônio aí já saiu o contra-ataque que tem muitos méritos do Fortaleza mas posicionalmente até o próprio treinador reconheceu que o time tava muito avançado muito mais até do que deveria não tava muito bem posicionado então eu fico me perguntando até que ponto isso aí vai eu de verdade eu não tenho convicção nenhuma que com esse esquema tático não é nem o esquema tático só mas também as peças que ele coloca nesse esquema tático que isso vai ter uma longevidade espero mais uma vez estar completamente equivocado mas aguardar tá é bom passado a régua nisso sobre a avaliação dele do trabalho de Mariano Sosso eu acho que é tem seus pontos positivos do resultadismo pra quem quer se apegar muito nisso mas eu acho que ainda tem muita coisa pra evoluir mas muita não é pouca não tá gente e mais uma vez a gente pegou muitos times de série D sem divisão a esmagadora a maioria em vários jogos a gente sofreu pra vencer jogamos mal a maioria dos jogos mas ok torcer pra que ele continue aí evoluindo a equipe tá pra passar a régua nisso público em tela pra vocês 9.319 ingressos vendidos pra parcial de amanhã náutico esporte nos aflitos e a torcida do esporte é óbvio que não vai perdoar tem que tirar sarro mesmo 10 mil é só o que vai ficar do lado de fora da arena é mesmo vai lotar a arena pernambuco de novo vai meter 40 45 mil torcedores na arena o público nos aflitos até agora é baixo 10 mil aproximadamente 10 mil nada muito além disso até a própria torcida do náutico tá falando isso aí sabemos que é o seu trabalho estagiário mas o sentimento é que morreu alguém aí e foi o náutico a torcida do náutico está revoltada com a náutico já querem a demissão dele e muitos não vão porque acreditam que o esporte pode vencer nos aflitos inclusive porque ele tem muito mais qualidade de elenco e ela faz um péssimo trabalho no náutico até agora o time é muito mal treinado e já deveria ser demitido do náutico sobre esse tema a gente se estende muito mais nos próximos vídeos e daqui pra amanhã a gente se alonga um pouco mais pra falar sobre isso aqui tá rapaziada abraço aí pra todo mundo quando a gente tá de volta até mais tarde valeu gente